Fala pessoal, vamos trabalhar hoje com um rubber band? Então vamos lá, eu vou mostrar pra você uma sequência fácil, rápida, rápida, prática de trabalhar usando apenas um rubber band. E aqui tem uma grande resistência de rubber band, se você quiser pode trabalhar com diferentes resistências. Vamos lá então, Robertinho, o primeiro exercício e o que a gente vai fazer? Calma, não se empolga. Primeira coisa, a gente vai trabalhar com 8 a 12 movimentos, ok? E vamos fazer 4 exercícios. E você pode repetir essa sequência aí 3, 4 vezes, se assim desejar. O que você pode fazer também, se você quiser, pra deixar o treino dinâmico, é colocar o treino cardio. Então intercalar um exercício com o rubber band, um exercício cardio usando peso corporal. Um exercício com o rubber band, um exercício usando peso corporal. Então você pode fazer, por exemplo, o que a gente vai fazer agora, mas não agora, segura, uma remada e na sequência corrida no lugar. Depois vai fazer um recuo e um polichinelo. Depois vai fazer o peitoral com elástico, né? Um supino com elástico, vamos chamar assim. Pode fazer um escalador. Então você vai colocando o cardio no meio. A criatividade, ela fica a seu critério deles. É claro que você use o bom senso, planeja e adapte o treino de acordo com a necessidade do cliente, tá legal? Vamos lá então, fazer a remadinha. Chega de falar? 8 movimentos na remadinha usando o elástico. 1, 2 e puxa, 1, 2, puxa mais, segura, segura, vai, 3, agora sim. 4, 5, cadê a força nisso? 6, 7 e vai, e 8, beleza, maravilha. Na sequência, vamos fazer o recuo, se quisesse colocar o cardio aqui, poderia. 1, vai, troca a perna agora, vai, troca a perna. 2, e vai a outra, 3, joga lá atrás, tem um pernão mulher, 4, 5, 6, a gente vai fazer só 8, poderia fazer 16, tá? 7 e 8, beleza, sentar na cadeira, vamos lá. Então sentou na cadeira, colocar a borrachinha aqui. E você faz força pra frente, pra trabalhar o peitoral. Vamos lá, 1, 2 e empurra isso. 1, isso, 2, 3, fecha mais pra frente, ó. 4, 5, 6, 7, 8, beleza. Agora vamos fazer o stiff com a borracha. Lá embaixo, segura bem lá embaixo pra trabalhar com boa resistência, aproveitando bastante a resistência do elástico. E vamos lá, 1, 2 e subiu. 1 e desceu, vai lá embaixo. Boa, 2, pisou, 3, 4, 5, 6, mais 2. 3, 7, mais 1 e a última, deu muito bem. Beleza, maravilha. Então foi feito, a gente trabalhou com 4 exercícios usando a resistência. Como eu disse no começo do vídeo, você podia colocar aí mais 4 exercícios com peso corporal. Você deixa o treino mais dinâmico, potencializa o gasto calórico e além de trabalhar a força, que foi o que a gente fez aqui, na verdade a resistência de força, você ainda melhora a capacidade cardiorrespiratória. É isso então. Beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.